Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ângela Holanda, a Pimenta Nordestina. Eu estou aqui ao lado do presidente da Associação dos Piauiense do Estado de São Paulo. André, quantos piauiense existem presentes dentro da cidade de Osasco? Hoje aproximadamente 45 mil que vivem, estudam, moram e sobressais da cidade de Osasco. Nós estamos aqui no centro de Osasco e agora está começando o movimento. Então, muito piauiense passou por nós, te cumprimentou. Você realmente é uma pessoa que representa o povo piauiense na cidade de Osasco. O que agora, nesse momento, a Associação Piauiense está desenvolvendo agora, nesse momento, na cidade de Osasco? Nesse momento, nós estamos aqui para assear a bandeira do nosso querido Estado do Piauí, a bandeira do Piauí, aqui no centro de Osasco, simbolizando um aniversário da emancipação política de Osasco e ela como imigrante que tanto esse povo piauiense ajudou na construção disso aqui. Nós temos aqui uma referência fantástica que é o Ceagésco. Então, dali, se saem-se muito piauiense que reside em Osasco, que moram em Osasco. Então, trabalham, deixam o teu suor lá e vêm para Osasco. Aqui eles têm sua família, aqui eles gastam seu dinheiro, aqui é a cidade deles, é a nossa cidade irmã da nossa capital, Teresina. Então, ela responde. Eu acostumo dizer que a gente vem do Nordeste para cá, a gente só traz duas pernas, dois braços e uma cabeça pensando. E o resto a gente vai conseguindo na medida do trabalho, da força que o nosso povo tem. André, eu quero te agradecer. Eu vim hoje para mostrar tudo que você tem realizado na cidade de Osasco, em relação ao povo não só piauiense como nordestino. Eu quero dizer que você é uma pessoa presente na minha vida. A gente acaba se distanciando por nosso trabalho, mas você é uma pessoa da pimenta nordestina também, viu? Muito obrigada por você confiar, tua amizade é a minha pessoa, viu André? Você é uma piauiense, aquela piauiense de raiz, aquela que defende o nosso povo, que ama as coisas boas do Piauí, porque eu amo o meu estado. O que eu faço é para vangloriar, para fortalecer o nosso povo que vive aqui distante, vive na saudade do teu povo que deixa lá. E eles aqui, eles mostram a sua força. Então, essa união, a Associação Piauiense, é para unir, para fazer com que realmente a gente sobressaia, sobressaia na fortaleza, todo mundo junto, e sorridente como é um povo alegre, e um povo que só pensa em trabalhar. Oh, meu Deus! André, deixa eu te falar uma coisa. Você é um dos idealizadores da imagem do Pátio Cis ter retornado. Você, o Sabino, a Sônia, e tanta gente que veio de novo para a praça lá em Presidente Altino. Esse ano, como vai ser a missa? Agora, Ângela, nós vamos com você, vamos pôr você à frente disso, para que nós possamos fazer, de fato, uma missa bem bonita, trazer, resgatar um pouquinho da nossa história. E nesse momento, eu não poderia deixar, Ângela, de lembrar. Lembrar de uma figura que eu vi chorar, que eu vi ficar bravo, que eu vi ficar contente muitas vezes, mas o que eu lembro com saudade, com muita tristeza, quando eu chego num depósito da Prefeitura, encontro jogado às margens do lixo, de entulhos, à imagem do padrinho Pátio Cícero. Então, quando eu chamo o Sabino para que ele veja aquela situação... Sabino Ferreira, jornalista paraibano, que fez muito pelo jornalismo a divulgação nordestina. E você lembrando, é uma prova que a gente tem que relembrar mesmo. E eu quero te agradecer, viu? Quero te agradecer em público, porque você foi uma pessoa que sempre deu valor a Sabino Ferreira, eu não posso negar isso. Você rodou o jornal do Sabino Ferreira, e eu quero te agradecer isso, você falar que ele ficava bravo e tudo. Eu quero agradecer demais. Aí, Ângela, no dia que nós fomos lá, eu prometi para ele que em 30 dias nós estaríamos com aquela estátua em outro lugar, em outro local, e conseguimos levar ela lá para o Presidente Altino. Não era um lugar onde nós queríamos, mas ali agora nós vamos trabalhar para que essa imagem, como tem nos fortalecido muito, ela possa nos dar o exemplo de padrinho Cícero, que é o exemplo da força, da espiritualidade. Na sua maior tristeza, ele estava contente. Na sua maior fome, ele estava sorrindo, que se sentia saciado, porque os amigos dele, o povo dele estava com a barriga cheia. Então é isso que nós queremos fazer. A herança do Padre Cícero é essa, né? A alegria e a força do povo nordestino. A fé. A fé. Ângela, parabéns a você, meu amor. Você cada dia se surpreendendo na estrada do jornalismo. Quero te parabenizar por ontem. Você, de fato, se tornar uma jornalista. É, documento saiu, minha gente. Documento saiu. Porque o povo nordestino merece o melhor. Isso. E eu vou buscar mais ainda. Tenho eu certeza. E pode ter um desenho. Tenho tranquilo que essa estrada é sua. Com a benção dessa, o que é que eu posso fazer, viu? André Costa é o nome do homem, presidente da Associação dos Piauiense no Estado de São Paulo inteiro. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade com essa rica que vocês veem toda hora. É isso aí. Fiquem com Deus, seus cabros. E se cuidam.